Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul Coisas que o trem azul, o sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça Você pega o trem azul Coisas que o vento vem às vezes me lembrar